Mais um parkour né galera, então é isso aí galera, vamos começar mais um parkour aqui, estamos aqui no GTA aqui galera, então vamos que vamos, tá aqui do Felipito Criador aqui, tá, esse cara aqui é fera, queria corrida e já arrebenta com likezão galera, vamos que vamos, me queres ativar o sininho galera, pelo amor de Deus, então vamos que vamos, beleza, vamos que bora jogar mais uma race dele aqui, com um novo carro PMW mano, então Epa, calma, foi trollado aqui, calma, vou picar o pé cara, vou picar o pé Cara, ele gosta do parkour no meio da casa né galera Ai cara, foi foda que não tem um check velho, olha isso Vamos embora, mais um parkour na casa Foi mal manito Epa Ainda bem, ainda bem que eu peguei um check, ainda bem Agora no chão, agora no chão Ai se a do gosta, adora os parkour aqui, espero que ele chegue lá, comece na parte, parte da casa pra travar e depois comece em outro Poder isso ir direto na plataforma cara Tem uma volta no mundo cara, parece que eu to dando uma volta Aqui tem uma antena, ou antena para a bola, pelo amor de Deus Aqui já era Beleza, agora saímos, espero que isso acabou, acho que acabou galera Agora começa, agora começa o parkour agora no meio da plataforma no céu Tá nevando galera, não se esqueça, esqueça de falar isso, mas tá nevando Os caras já estão mitando, os caras já estão aqui, já na minha cola, vou picar o pé velho E aí, beleza, agora já é, era Hummm, caiu de bola, eu gosto disso aqui Caraca Vai dar o que falar isso aqui velho E... Opa Olha aí manito Fica com o pé aí mano, fica o pé, fica o pé E a cara desse carro aqui é bom, porque é longe, sabe Calma manito Calma manito, calma, não fica emocionado manito E aí Calma player E aí E aí E aí E aí E aí Calma devagar galera, esse parkour aqui, com toda atenção cara, eu gosto de parkour assim, ainda nevoando, inclusive nevoando galera Epa Se aqui, eu não ia existir Pague ative galera, se que pague ative Pague ative Tá no chão velho, ai cara, é parkour de cima de novo Nossa galera, é parkour de cima da casa de novo Meu Deus velho 5 minutos aqui Aqui em cima Beleza, cara, eu dei parkour em cima das casas velho Cara, eu chamei porque achei que fosse parkour, porque tem umas partes da plataforma Sabe Isso que eu coloquei, mas A criador coloca nas casas velho Ah, mas é Ah, caraca, tem que acelerar direto Tem um bagulho invisível aqui Vai, lascou-se Ok Tem galera aqui, ok Tá aqui no meio das casinhas velho Ok, cadê? Caraca, desci velho Nossa senhora Sou lerdo Até que ponto logo atrás de mim Cara, não acredito que ele travou meu carro Cara, eu ia ficar preso ali, sério mesmo Caraca, galera Acho que tá acabando já Tá acabando Caraca Caraca, eu tô no estúdio agora? No estúdio de gravação No micro No micro Ok, beleza Vale Caraca Isto é caraco de ouro, cara Opa, calma Agora que tá nervando muito Ok Ó, rosa E acabou, eu acho Eu acredito que acabou Boa Ai, galera Agora acabou, acabou Tem dúvida alguma, agora acabou Acabou, acho que foi no meio da rua agora Nossa, galera Gostei do parkour, mais do parkour das casas Meu Deus do céu, bem que me fale Nossa Galera, não se esquece de seguir no Instagram lá, tá bom De novo, cara Tá maluco O cara faz parkour no meio das casas De carro ainda O cara adora muito os parkour aqui Quem gosta, gosta, né galera Quem não gosta, não joga, né Eu que tô reclamando, tô jogando ao mesmo tempo Ok Mas silêncio, cara Cara, deveria ser da hora, galera Pra que eu a pé por aqui Mano, meu carro tá com o pneu debaixo de aderência Não passa em nada Hum, não passa Tem que tirar Tem que tirar Tem que tirar Tem que tirar Não pode colocar pneu em aderência, galera Não pode Você vai fazer parkour Tira com esse carro Porque os criadores Ele coloca o modo Modo H-teoria Agora que tem H-teoria Você vai selecionar a turnê Então Aqui é a turnagem, né E você coloca Todos os carros que você tiver editado Modificado Com baixa aderência Cara, vai pegar, velho Não tem dúvida, galera Não tem dúvida Vai pegar É, infelizmente Infelizmente Aí o passado Galera, tá aqui mais um parkour Galera, mais um parkour Nas casinhas Parkour no meio das casas, galera Eu gostei do parkour das casinhas Só que, né Pra quem gosta, né Então, galera Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilha para geral Vamos chegar ao 3K Beleza? Conta com a presença de você E o apoio Beleza? Foi